A Guardadora de Gansos Era uma vez uma rainha e sua filha que viviam juntas no castelo mais bonito do reino. A princesa tinha uma fada que ela amava muito. Essa fada a protegia sempre. Um dia, quando a princesa chegou na idade para se casar, ela decidiu viajar para conhecer o príncipe de outro reino. A rainha, então, deu à sua filha uma caixa de joias para ela levar. Minha filha, se alguém no caminho descobrir que você é uma princesa, coisas ruins podem acontecer. Então, quem irá te acompanhar é a minha assistente no lugar de um jovem soldado. A boa fada também tinha presentes para a princesa. Ela deu à princesa um cavalo chamado Falada. Eu já estou pronto para ir, minha princesa! Tem mais uma coisa que eu gostaria de te dar, minha princesa. A fada deu à princesa um lenço com três estrelas desenhadas nele. Esse é um lenço mágico, minha princesa. Mantenha-o sempre com você e use-o quando você precisar. A princesa, então, disse adeus e subiu enfalada. E sua assistente subiu em seu burro. Horas depois, a princesa estava andando pela estrada da floresta, mas ficou cansada e decidiu parar para descansar. Ah, nossa, estou com tanta sede. Eu sei que nós trouxemos água. Será que pode me dar um pouco? A garota assistente bebeu a água e disse... Ah, me desculpa, princesa. Mas eu também estava com sede e acabei bebendo tudo. Vai buscar mais água. Eu não sou sua serva. A princesa ficou surpresa com a falta de respeito da serva, mas não disse nada e continuaram pela estrada. Depois de algum tempo, a princesa parou bem perto de uma fonte. Assistente real, por favor, pode pegar um pouco da água da fonte para mim? Desculpa, princesa, mas eu não sou sua criada e eu já te falei isso. Você pode descer do seu cavalo e ir buscar sua água. A princesa e falada olharam um para o outro. Vamos a cuidar do, princesa. Estou começando a duvidar dessa garota assistente. É melhor ter cuidado com ela. A princesa desceu de seu cavalo, foi até a fonte e bebeu um pouco de água com sua mão. O lenço mágico em seu bolso de repente começou a falar... Tenha cuidado, minha princesa. A garota assistente é perigosa. Mas quando a princesa se abaixou para beber mais água, o lenço mágico caiu na água. Ai não, lenço. Ao ver o lenço mágico flutuando na água, a garota assistente aproveitou a oportunidade. Está sem poderes, princesa. De agora em diante, eu darei as ordens. Você vai fazer exatamente o que eu mandar. Agora, tire suas roupas de princesa e dê-as para mim. E você irá vestir as minhas roupas idiotas, entendeu? Agora eu sou a princesa. Se você ousar contar a verdade para alguém, mando prender em você. A garota assistente não só vestiu as roupas da princesa. Ela também subiu em seu cavalo falada. A princesa real, por sua vez, subiu no seu burro e seguiu-a lentamente. Um tempo depois, as duas chegaram no palácio do príncipe. Quando o príncipe veio recebê-las, ele pensou que a garota assistente fosse a princesa e a convidou para entrar. Mas também percebeu a presença da serva, que era a princesa de verdade. Bom, príncipe, ouça. Essa garota é só uma serva. Ela não precisa entrar no castelo conosco. O que ela precisa é de trabalho, como uma boa serva. E foi isso que o príncipe fez. E a introduziu para um garoto chamado Conrad, que era o guardador de gansos. Você também vai se tornar uma guardadora de gansos e ajudá-lo. Meu príncipe, gostaria de fazer mais um pedido. Poderia amarrar esse cavalo mal-humorado? Melhor ainda, poderia amarrá-lo? Ele quase me derrubou no caminho. Então o príncipe chamou um assistente e pediu para que ele acorrentasse o cavalo no celeiro. A garota assistente tentava garantir que sua fraude continuasse em segredo, para enganar o príncipe. A princesa real estava triste e lamentou que o seu cavalo falada estivesse acorrentado. Ela foi imediatamente até o celeiro para vê-lo. O pobre falada estava sozinho e acorrentado. Ah, falada, que maldade fizeram com você? Se sua mãe, a rainha, soubesse disso, ela ficaria muito chateada. Com tristeza, a princesa deixou o seu cavalo e foi guardar os gansos com Conrad. Depois de um tempo, ela se sentou em uma pedra para descansar e soltou os grampos dourados que seguravam seus belos cabelos. Quando Conrad viu os grampos dourados, imediatamente se aproximou do cabelo da princesa para roubá-los. Grampos de cabelos dourados, eu quero esses grampos dourados! Ah, solta meu cabelo! Sopre, vento louco, sopre bem rápido! Pegue o chapéu do Conrad e leve-o para longe daqui! Nesse momento, um vento selvagem soprou e tirou o chapéu de Conrad de sua cabeça. Depois de perseguir o chapéu até as montanhas, Conrad finalmente o recuperou. A princesa, que havia prendido novamente seu cabelo, escondeu seus grampos dourados. Depois de guardar os gansos até o pôr do sol, Conrad e a princesa finalmente retornaram até o palácio. Conrad foi falar imediatamente com o rei. Eu não quero mais ter que trabalhar com aquela garota esquisita! Me diga, por quê? Ela é maluca! Ela fala com o cavalo dela e soprou meu chapéu para longe e zombou de mim! Ela nem trabalha direito! Depois dessa declaração, seguiu a princesa em segredo. Primeiro, a princesa foi até o celeiro e falou de novo com o seu cavalo acorrentado falada. Quando viu o cavalo falando, o rei não acreditou no que viu. Então, ele foi até o prado onde Conrad e a princesa guardavam os gansos e se escondeu atrás dos arbustos. Depois de um tempo, ele notou os grampos dourados no cabelo da princesa. Depois dessas palavras da princesa, um vento louco começou a soprar e levou o chapéu de novo. Novamente, Conrad correu atrás do chapéu das montanhas. Enquanto isso, a princesa escondia seus grampos dourados em seu cabelo. E vendo isso, o rei ficou muito surpreso e retornou em segredo imediatamente para o castelo. De noite, o rei chamou a princesa para conversar. Ele perguntou sobre a conversa com o cavalo falada, sobre os grampos dourados e sobre o vento selvagem. No mesmo instante, a princesa começou a chorar. Eu não posso te contar, Vossa Alteza. Se eu contar, vou me prender. Peço que não tenha medo de me contar a verdade, minha jovem. Me diga. A princesa contou tudo ao rei, tintim por tintim, começando pelo príncipe. Então é você a princesa de verdade. Não se preocupe, nenhum mal vai acontecer a você. Agora vá, você deve se vestir como uma princesa. O rei chamou seu filho, o príncipe, imediatamente e lhe contou tudo. Naquela mesma noite, sem dizer nada para a princesa de mentira, o príncipe organizou um banquete no palácio. A princesa real estava sentada de um lado do príncipe e a falsa estava sentada do outro. A beleza da princesa real era deslumbrante. Quem é essa garota? E por que ela está no banquete? Onde ela conseguiu essas joias brilhantes e esse belo vestido? Mas a princesa falsa não a reconheceu. Foi então que o rei se levantou e falou. Oh, nobres palacianos, tenho uma história para vocês. Quero que me ouçam agora. O rei começou a contar o que aconteceu com a princesa, como se fosse a história de outra pessoa. No fim, ele perguntou a todos como deveria ser punida uma pessoa que mente para os outros. Meu rei, essa pessoa mentirosa deve receber a punição mais dura. Os seus pés devem ser acorrentados e ela deve ser presa para tudo o sempre. Sério? Achei isso mesmo? Mas você que é a mentirosa nessa história. Ah, mas... E saiba que foi você mesma quem definiu a sua própria punição. Soldados, tirem essa mentirosa da minha frente agora. A garota assistente sofreu então a punição por arruinar a vida da princesa com uma mentira. O príncipe então pediu a verdadeira princesa em casamento naquela mesma noite. Então a princesa e o príncipe foram até o celeiro e resgataram o cavalo falante, falada. A verdade veio à tona, princesa. Se sua mãe estivesse aqui, ela choraria de felicidade. A princesa e o príncipe começaram uma nova vida, na qual os dois agora eram muito felizes. E a boa fada da princesa estava sempre com eles, protegendo-os de todo o mal. Senhora Holly e a grande surpresa Era uma vez, em uma aldeia muito, muito distante, existia uma mulher que não gostava mesmo de trabalhar. Essa mulher tinha duas filhas, chamadas Emily e Emma. Emma era uma menina muito preguiçosa e sem talento. Emily, por outro lado, era uma menina muito trabalhadora e super talentosa. Mas a mãe amava mais Emma porque ela era a mais nova. E também porque gostava de tratá-la como um bebê. Por conta disso, Emily é a que ficava com todo o trabalho de casa. Emily, termine a limpeza e faça um bordado em ponto cruz pra vender. Por causa da preguiça da mãe e da irmã, somente Emily ia à feira à tarde e vendia seus bordados em ponto cruz feitos à mão. Quando ela chegava em casa, a mãe só cozinhava para Emma. Emily, por outro lado, tentava se sentir satisfeita comendo as sobras das refeições. Um dia, Emily foi até a beira do poço pra fazer um bordado em ponto cruz. Ela começou a bordar seu ponto cruz com um gancho de crochê em sua mão. Nesse momento, de repente, um galo subiu nela e começou a cantar. Saia já da minha cabeça, seu galo! Ai meu Deus! O meu bordado! Emily ficou tão triste que deixou cair seu bordado em ponto cruz dentro do poço. Se a mãe descobrir isso, ela vai ficar muito brava. E agora? Use a sua inteligência e o balde! Inteligência e balde! Emily, então, decidiu fazer o que o galo havia dito. Ela estava prestes a pegar o balde com a mão quando perdeu o equilíbrio por um momento e caiu dentro do poço. E quando a menina abriu os olhos, se viu em um jardim coberto de flores coloridas. Que lugar maravilhoso! Mas onde eu vim parar? Quando ela caminhou um pouco, um coelho apareceu à sua frente. Você poderia me ajudar, por favor? Eu não consigo tirar essa cenoura! Emily foi imediatamente ajudá-lo. E em um só movimento, puxou a cenoura que o coelho queria. Muito, muito obrigado! Enquanto o coelho ia embora feliz, Emily seguiu seu caminho. Ei! Você poderia me dar um pouquinho de água? Ou eu vou murchar e apodrecer. Ela viu uma rosa prestes a secar um pouco mais à frente. A menina, então, foi até a fonte para atender ao pedido da rosa. Ela despejou um pouco de água na palma da mão e colocou nas raízes da rosa. A rosa reviveu e exalou um perfume delicioso. Ah, muito obrigada! Graças a você, minha vida será longa e feliz! Emily continuou seu caminho. Depois de um tempo, ela encontrou uma casa. Na frente da casa, uma mulher estranha, parecida com uma bruxa malvada, olhava para ela. Emily estava com muito medo dessa mulher. Ela queria sair dali o mais rápido possível. Você não precisa ter medo de mim, minha filha. Eu tenho algo para te contar. Emily foi até a mulher curiosa. Meu nome é Holly. Todos me amam muito. Se você cuidar bem da minha casinha, poderá ficar aqui o tempo que quiser. Tudo o que você precisa fazer é cobrir minha cama com penas todas as manhãs. Eu não sei como eu vou voltar para casa mesmo. Então eu posso ficar aqui com você por um tempo. A menina cuidou muito bem da casa, como a mãe Holly queria. Todas as manhãs, sem se entediar, ela não deixava de cobrir a cama da mãe Holly com penas. A mãe Holly adorava a Emily. E por isso preparava ótimas refeições para ela toda noite. E assim se passaram os dias. Embora a Emily estivesse muito feliz ali, ela começou a sentir saudades de sua verdadeira casa. Mãe Holly, você sabe que eu te amo muito, mas eu quero ir para casa agora. Emily, estou muito feliz que você trabalhou aqui e me acompanhou. Claro que você pode ir para casa agora. Eu vou te acompanhar no caminho. Ah, obrigada, mãe Holly. Mãe Holly levou Emily até uma grande porta dourada. No momento em que Emily passava por essa porta, ela se viu coberta de roupas novas e de ouro. Um pequeno presente para você por trabalhar comigo com muito amor. Aqui está o gancho de crochê e o bordado em ponto cruz que você deixou cair do poço. Muito obrigada, mãe Holly. Você é uma pessoa maravilhosa. Depois, a mãe Holly cobriu os olhos de Emily com a mão e pediu que ela contasse até três. Um, dois, três. Quando a menina abriu os olhos, ela se viu na frente de sua casa. Tó, 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 tó! Emily voltou! Ela é uma menina de ouro agora! Vendo Emily assim, a mãe e a irmã não conseguiram esconder a admiração. Ah, onde você encontrou um vestido tão lindo como esse? Emma, calha a boca! Minha querida filha, eu estava tão preocupada com você. Me conte, onde você encontrou todas essas joias de ouro? A menina explicou tudo à mãe, tintim por tintim. Então teve a ideia de falar para Emma fazer aquilo também. Então Emma foi até a beira do poço. Ela jogou o ponto cruz e o gancho de crochê dentro do poço. E pulou atrás deles. Quando abriu os olhos, ela se viu naquele jardim misterioso de onde Emily veio. Depois de caminhar um pouco, ela viu um coelho. O coelho então pediu ajuda a ela para tirar a cenoura do chão. Emma se afastou sem ajudar o coelho. Ela viu uma rosa que estava prestes a secar um pouco mais à frente. A rosa então pediu ajuda a ela. Eu não posso te dar água, porque você tem muitos espinos e eles podem grudar nas minhas mãozinhas. Não, não. Emma foi embora sem ajudar a rosa. E, finalmente, ela encontrou a casa da mãe Holly. Eu ouvi dizer que você precisa de alguém para trabalhar aqui. Poderia me dar um brigo? Mãe Holly explicou a Emma o que ela precisava fazer na casa. Lembre-se, todas as manhãs você deve colocar penas na minha cama. Emma concordou com tudo. No primeiro dia, ela trabalhou bem, colocando as penas cuidadosamente na cama. Mas, nos dias seguintes, ela começou a evitar o trabalho. A casa estava ficando suja, dia após dia. E Emma não se importava com as penas na cama da mãe Holly. Mãe Holly ficou furiosa ao ver que Emma não estava cumprindo o prometido. Acho que está na hora de você ir para casa. A menina ficou muito feliz ao ouvir isso. Porque ela queria ganhar as joias de ouro e as roupas lindas o mais rápido possível. Sim, sim, sim. Eu preciso pegar o meu pagamento e ir para casa. Mãe Holly a levou até o portão dourado. Quando Emma passou pela porta, em vez de ouro, começou a chover lama nela. Ah! O que é que está acontecendo aqui? Esta porta não choveu ouro porque você não fez as coisas direito. Agora, conte até três e volte para casa. Um, dois, três. Então, ela se viu no jardim de sua casa. Ao vê-la, o galo começou a cantar. Ah! Emma voltou! Ela é uma menina de lama agora! Sua mãe e irmã Emily ficaram chocadas ao vê-la coberta de lama. Emma contou a elas que as roupas sujas de lama eram sua recompensa por não fazer as tarefas que a mãe Holly havia dado a ela corretamente. A partir daquele dia, Emma entendeu a importância de fazer um trabalho com amor e ficou mais talentosa, começando a fazer ponto cruz assim como sua irmã mais velha, Emily. Dessa forma, as duas irmãs viveram uma vida feliz, fazendo e vendendo ponto cruz juntas. Era uma vez, um irmão e uma irmã, chamados Hansel e Gretel. Sua mãe havia falecido quando eles eram bebês. Eles viviam com o pai, em uma cabana na floresta. O pai estava tentando ganhar a vida trabalhando como um lenhador e cuidando das crianças ao mesmo tempo. Com o passar dos anos, o pai teve dificuldades para conciliar o trabalho e dois filhos ao mesmo tempo. Então, decidiu se casar novamente. A esposa do lenhador era de uma família rica e ela odiava o fato de que eles eram pobres e tinham que viver em uma pequena cabana muito simples, escondida na floresta. Além disso, ela não gostava de seus enteados. Em uma noite fria de inverno, quando eles estavam se preparando para dormir, Hansel e Gretel ouviram sua madrasta falar com o pai. Como é que vamos sobreviver neste inverno? Não temos comida suficiente. Se não se livrar dessas crianças, todos nós vamos morrer de fome. O pai se opôs furioso. Não vamos discutir. Eu já decidi. Levaremos eles para a floresta e deixaremos eles lá. Ouvindo tudo isso, Gretel começou a chorar. O irmão dela, Hansel, a confortou. Não se preocupe, Gretel. Nós vamos encontrar o caminho de volta para casa. Mais tarde, naquela noite, Hansel escapou e colocou nos bolsos o maior número de pedras que conseguiu. De manhã, todos eles começaram a caminhar em direção à floresta. Seu pai lhes disse que eles estavam indo para uma caminhada em família. Como eles estavam andando, sem que ninguém percebesse, Hansel deixava cair as pedras para marcar o caminho de volta. Na parte da tarde, o pai e a madrasta acenderam uma fogueira e disseram que eles estariam de volta em breve. Eles se afastaram e desapareceram na floresta. Claro, eles não voltaram. Quando a noite caiu, os sons horríveis de todos os animais selvagens na floresta começaram a ecoar em volta deles. Tremendo com os sons horríveis dos lobos, Hansel e Gretel não saíram de perto da fogueira até o nascer da lua. Em seguida, eles começaram a seguir as pedras, brilhando a luz da lua, e caminharam em direção ao lar. Nossa, Hansel, você foi muito inteligente! Quando as crianças voltaram para casa, o pai estava muito feliz e surpreso ao mesmo tempo. A madrasta também agiu como se ela estivesse feliz, mas no fundo, a sua decisão ainda era a mesma. Ela estava muito chateada que eles haviam voltado. Depois de três dias, a madrasta tentou se livrar deles novamente. Desta vez, à noite, ela trancou a porta de Hansel e Gretel e não permitiu que Hansel saísse para pegar pedras de novo. Mas Hansel era um menino inteligente. Quando eles estavam caminhando para a floresta na parte da manhã, desta vez, ele deixou cair as migalhas de pão que ele tinha colocado no bolso na noite anterior. E novamente fez uma trilha do caminho de volta para casa. Ao meio-dia, seu pai e sua madrasta deram uma desculpa e saíram, deixando eles sozinhos na floresta novamente. Consciente de que eles não estavam voltando, Hansel e Gretel começaram a caminhar de volta para casa antes que escurecesse. Mas desta vez, eles não encontraram a trilha que eles deixaram, porque todas as migalhas de pão foram comidas pelos pássaros. Gretel começou a chorar. E pela primeira vez, Hansel também se sentiu desesperado. Desta vez, as crianças estavam realmente perdidas, sem comida e morrendo de medo do que apareceria em volta da floresta. No terceiro dia, eles viram um pássaro branco como a neve. O pássaro piava canções com a sua bela voz para eles. Eles esqueceram a fome por um momento e começaram a seguir o pássaro. O pássaro os levou até uma casa engraçada. Essa casa tinha paredes de pão, um telhado feito de bolo e janelas de doces, e coberta com um creme todo colorido. Hansel e Gretel não estavam acreditando no que estavam vendo. A casa parecia incrivelmente deliciosa. As crianças esqueceram o quanto estavam cansados e começaram a correr em direção da casa. Assim que os dois iam comer um pedaço da casa, ouviram uma voz. Ahá! Quem está beliscando minha casa? Eles olharam e viram uma senhora de idade, bonita e doce, na porta. Quando contaram a ela o que tinha acontecido, ela se sentiu muito mal, por isso deixou que entrassem. Dentro da casa, era muito diferente do lado de fora. Estava escuro, assustador, e eles não se sentiram bem. Mas porque estavam cansados e com fome, as crianças não se importaram muito. A velha senhora trouxe todos os tipos de alimentos e sobremesas para eles. E as crianças comeram alimentos que nunca tinham comido antes. Naquela noite, eles dormiram na cama mais macia que já tinham visto. Quando acordaram de manhã, e a velha senhora não estava lá, eles começaram a olhar ao redor. No final do corredor, eles viram uma pequena porta. Quando abriram a porta, encontraram barris cheios de ouro e tesouros dentro. Eles ficaram muito surpresos. E claro, Hansel queria entrar e dar uma olhadinha. Mas neste momento, ouviram a voz dela de novo. O que você pensa? O que está fazendo? Quando se viraram, as crianças viram a bruxa, bem ali na frente deles. O que parece, a velha senhora era uma bruxa, levando as crianças para sua masmorra com uma casa coberta de bolo e doces. As crianças tentaram fugir, mas a porta estava trancada. A bruxa malvada pegou Hansel e puxou pelos cabelos. E o trancou numa jaula. Em seguida, ela arrastou Gretel para a cozinha. Seu irmão é muito magro. Quero que você cozinhe para ele e deixe ele gordinho. Ah, quando eles tiverem boa forma, será uma deliciosa refeição para mim. Mas não se atreva a comer. Toda comida é somente para ele. Sem opção, Gretel fez o que ela pediu. Felizmente, Hansel era um menino inteligente e sábio. Ele decidiu enganar a bruxa de coração mal. Toda noite, quando a bruxa estava dormindo, ele cavava um buraco no chão da gaiola. A bruxa estava controlando Hansel todas as manhãs para ver se ele ganhou peso ou não. Mas Hansel não estava comendo nada do que a sua irmã cozinhava. Em vez disso, ele enterrava no buraco em que ele cavou. Nesse meio tempo, a bruxa dizia para Gretel cozinhar mais. Isso continuou por dias, até que finalmente a bruxa se cansou. Gordo ou magro, não me importo mais. Hoje farei uma torta de Hansel. Ela falou para Gretel. Vá olhar o forno. Veja se a massa já está cozida. Embora estivesse com medo, Gretel também era uma menina inteligente, como seu irmão. Ela já entendeu que a bruxa queria empurrá-la para dentro do forno. Eu não consigo alcançar. Não consigo ver a massa. Choramingou Gretel. A bruxa a empurrou para o lado e enfiou a cabeça dentro. Gretel reuniu toda a sua força e empurrou a velha bruxa no forno. E fechou a porta do forno. Gretel sabia onde a bruxa estava escondendo as chaves. Ela correu e imediatamente tirou Hansel da jaula. As chamas do forno cobriram toda a casa. Hansel e Gretel fugiram da casa em chamas para a floresta. Mas eles não sabiam para onde ir. Um tempo depois eles encontraram um rio. Um cisne gigante levou um de cada vez para o outro lado do rio. As crianças olharam em volta e de repente eles perceberam onde estavam. Eles correram para casa o mais rápido que podiam. Vendo seus filhos o pai se encheu de alegria. Com lágrimas de alegria explicou-lhes como a sua madrasta tinha voltado para a casa dos pais logo depois que deixou eles na floresta. E como ele estava arrependido por tudo ele fez de tudo para achá-los mas não conseguia encontrá-los. As crianças amam o pai e perdoaram ele. mas outra surpresa estava esperando por seu pai. Ambos colocaram as mãos em seus bolsos e tiraram ouro e diamantes que tinham encontrado na casa da bruxa. O pai não podia acreditar no que via. Todos os problemas que a família tinha desapareceram e eles viveram felizes para sempre. e eles viveram Obrigado.